Eu não me entendo mais E também não sei porquê a gente foi assim Algo forte pra exercer O tempo já passou Mas ele só parava aqui E tudo que mudou Não muda mais o que eu senti Mesmo de longe Continuei a te ver E te querer Mas de perto Sempre eu Tento te convencer Que não é certo Nossa união Pois o medo Me seduz E me confunde Pra dizer Tudo que eu poderia Exercer Vou tentar Vamos viver Hoje você ligou Pra me dizer que salvastró Mas só aí sou eu Com tanta gente ao meu redor Parece ilusão Essa história dizerá Que um dia vai dar certo Mas é quem vou enganar Se só o medo Nos parou Pra talvez não Recomeçar Que tudo que tivemos Que tudo que tivemos Não Poderia Continuar Queria ser um sonhador E esperar um final feliz Mas a vida Me acordou E agora Estou aqui Esperando Você Que tudo que tivemos Se inscreva no canal 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 Não sei mais Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou dizer O que penso Também não sei Se inscreva no canal Só se inscreva no canal Agora eu vou Lutar pra ter Pessoas Eu vou O primeiro a dizer E aí 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 E aí